2ª Liga de Futebol, 27ª Jornada. Académico de Viseu a receber no Fonteu a formação do Santa Clara, equipa açoriana que chegava a Viseu no 16º lugar com 32 pontos, menos um que o Académico, no 15º com 33. Comandados de Ricardo Cheu procuravam o regresso às vitórias depois das derrotas em Faro e em casa com o Portimonense e de um empate em Braga. Ricardo Cheu fez alinhar Janota, Tomé, Tiago Gonçalves, Bura, Kiko, Capela, Romeu Ribeiro, Bruno Loureiro, Carlos Eduardo, Tiago Borges e Echedi. Bruno Loureiro e Echedi, 2 dos reforços de Janeiro, em estreia no 1º titular do Académico. José Valente, treinador do Santa Clara, escolheu Pedro Freitas, João Dias, Igor, Ascioli, Roberto, Lucas, Tiago Ronaldo, Jimmy, Pacheco, Rafael Batatinha e Clemente. Árbitro do encontro, Hélder Malheiro. Duas equipas à procura de pontos para se afastarem dos lugares incómodos da classificação. Santa Clara a procurar desde muito cedo o contra-ataque e a conseguir um canto nos minutos iniciais. Resposta do Académico de Viseu reforçou Echedi muito posante. A trabalhar bem e a servir Tiago Borges, lance dividido com Igor e Tiago Borges a cair. No fundo ele pediu-se penalti neste lance. Echedi a servir Tiago Borges, avançado academista, a ganhar posição ao adversário, a queda na área. Mas o árbitro mandou jogar. Santa Clara a procurar o ataque. A bola a morrer nas mãos de Janota. Académico de bola parada, lance estudado, Carlos Eduardo a colocar em Romeu Ribeiro, que de primeira serve Tiago Borges. Cruzamento, mas a defesa açoriana a cortar para canto. No canto a bola a chegar a bura, mas o cabeceamento fraco e sem problemas para Pedro Freitas. Mais um ataque do Académico, Kiko a bater para a área. Tiago Borges a dominar e a oferecer a Bruno Loureiro. O médio academista fica muito perto do golo neste seu regresso ao Fontelo. Pedro Freitas a defender com muita dificuldade. Académico a ficar muito perto do golo. A resposta ao Santa Clara cria uma boa ocasião, Pacheco a trabalhar bem na área, mas Janota a levar a melhor e a defender. Novamente o guarda-redes Académico tem a ação, muito rápido a sair ao cruzamento de Batatinha e a segurar com clemente por perto. Carlos Eduardo neste lance a procurar o remate de longe. Forte, mas para fora. Mais um ataque academista. Tomé a lançar longo. A bola a sobrar para Ekedi, que remata forte, mas sem direção. Mais um lance perigoso. Kiko pela esquerda a cruzar, mas Pedro Freitas atento na baliza. A bola a sobrar para Bruno Loureiro, que remata de primeira, mas para fora. Lançamento longo de Tomé para Bruno Loureiro. Cruzamento com muito perigo de Carlos Eduardo a ficar perto do golo. Mais um lance pela direita. Tomé e Tiago Borges a trabalharem para mais uma bola na área. Pedro Freitas a aliviar com Ekedi muito perto. Pouco depois era o intervalo. 0-0 no marcador. Segunda parte com o Académica voltar a entrar melhor no jogo. Canto de Kiko na esquerda, atenta a defesa do Santa Clara. Insistência de Kiko e o cruzamento de remate, que por pouco traía Pedro Freitas. Sucessão de cantos, mas o Académico a não conseguir finalizar com sucesso. Mais um ataque do Académico. Tomé e Tiago Borges a dinamizarem o corredor direito. Cruzamento de Tomé. Ekedi a cabecear, mas ao lado da baliza. Académico por cima no jogo. Kiko a bater uma falta. Tiago Gonçalves a cabecear, mas para as mãos de Pedro Freitas. Neste pontapé de Tomé vai nascer o lance determinante do jogo. Tiago Borges a acreditar que podia ficar com a bola. Ganha a Roberto, isola-se e é tocado na área por Ascioli. Hélder Malheiro a não hesitar e a apontar para a marca de penalti. Muito rápido, Tiago Borges a ganhar a defesa do Santa Clara e depois a sofrer a falta na área. Kiko chamado a bater não falha e faz o golo que viria a dar os três pontos ao Académico de Viseu. Ricardo Cheu a estrear mais um reforço, a saída de Ekedi muito aplaudido na estreia e a entrada de Zé Pedro avançado e emprestado ao Académico pelo Rio Ave. A perder o Santa Clara procura o golo, lançamentos longos para a área, já nota a segurar a segunda. Mais um lance de ataque do Santa Clara, Clemente a procurar posição de remate, mas a defesa do Académico a não permitir. Melhor situação do Santa Clara no jogo, esta jogada com Clemente e Batatinha, mas Pacheco a rematar muito por cima. Clayton lançado no jogo por Ricardo Cheu tem aqui um remate forte, de longe, mas sem direção. Mais uma bola para a área do Académico, já nota a socar para longe. Bruno Loureiro a procurar mais uma vez o golo, remate forte, mas ao lado. Pouco depois, o final do jogo, vitória do Académico e mais 3 pontos. São 36 e a equipa a subir ao 12º lugar da 2ª Liga. Domingo, jogo em Lisboa, frente ao Oriental. T cloify, conhecida mais 3 pontos. T cloify. T cloify, Legenda por Sônia Ruberti